Deixa eu ver se a picanha também é um preço que nossa, a picanha subiu bastante. Ah não, até que tá de boa. Tudo com 50% de desconto, tá vendo? Essa aqui é o que sobrou da Páscoa, tudo? E é isso aí, coach. Eu tenho solução, coach? Rodrigão, você tem solução, mas o conteúdo já é exclusivo. É, rapaziada, olha lá. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. É novo, não conhece o canal, tá chegando agora, primeiro vídeo. Dá essa moral pra gente, mano. Se inscreve no canal, pede graças, dou like, dou comentário demais no meu Instagram, Rodrigo.Veronese. Galera, já vim antes de você. Ué, hoje é um vídeo diferente, rapaziadinha, né? Hoje vai ser bem legal. É um pouco sobre mim, né? Algo que eu tô precisando, tô sentindo a necessidade disso, né? Mas eu vou conversar com vocês um pouquinho. Eu tô aqui em SunCloud, né? Eu vim ver o meu preparador. Como assim, o meu preparador? Você vai competir com ele? Não, rapaziada. É mais do que isso. Mas antes de começar a mostrar pra vocês, eu quero falar pra você que tem um sonho de morar nos Estados Unidos, né? Deixando o Brasil, tá chegando aí. É algo que eu criei com todos esses anos, desde 2012, morando nos Estados Unidos. Cheguei aqui, vocês sabem a minha história, né? Com 1.500 dólares, se fiz acontecer. Não tinha situação financeira, não tinha nada que me favorecesse. E nós conseguimos. E você também vai conseguir. Eu vou te ensinar desde o teu passaporte até o teu green card. Então você vai aprender todas as formas, as maneiras que eu usei. E não vai passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, rapaziada. No primeiro link da inscrição, você encontra a lista de espera. Você vai clicar na lista de espera. Vai cadastrar teu e-mail, eu vou te enviar um e-mail. Olha teu e-mail, vai lá no spam. E entra no grupo de WhatsApp de recados, que a galera vai saber antes de você. Independente da tua idade, o deixando o Brasil é tão fácil, é tão fácil. Até uma criança consegue aprender todos os passos para morar nos Estados Unidos. Bom, o que eu tô fazendo aqui em SunCloud? Walmart Market. O que é isso, Rodrigão? É um Walmart bem pequenininho mesmo, só para vender algumas coisas. Não vende eletrônico aí. Mas é muito bom, cara. E aqui em SunCloud. SunCloud é tipo uma rocinha, porque dia eu mostro para vocês aqui. Olha quanto dá o gás. O gás parece que tá mais barato que um poço que eu mostrei para você aquela vez lá. Deixa eu limpar aqui. É, aqui tá 19 dólares. Tá mais barato que o Sam's, eu acho, né? Para você encher o bujão. Se você quiser comprar o bujão cheio, 54 já com bujão, né? Então, não tá caro não. Tem bastante aqui. E aqui tem essas máquinas também de você colocar dinheiro, colocar um monte de coisa. E a gente vai ter uma ideia. O vídeo não é de Walmart hoje. Eu tô tentando aqui pausar o banheiro e comprar uma coisinha. Então, vamos entrar aqui rapidinho. Ah, aqui é a entrada. Ó. É uma arte bem legalzinha, rapaziada. Novinho os bagulho. Para mim é os melhores preços, mas é para coisa de comer só, sabe? Eu acho bem bom. Bom, meus manos, não é novidade para ninguém. Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem o tanto que eu engordei aqui nos Estados Unidos, né? Eu era magrinho em Massachusetts, mas depois que eu mudei para a Flórida, né? Aqui é um pouco diferente, né? Então, aqui eu sou mais feliz. Então, isso me incentivou a comer mais. Eu sempre comi muito no Brasil. Aí eu fiz a cirurgia bariátrica, né? Emagreci, fiz as abdominoplastias, sequei. Fiquei no shape, 85 quilos. E eu tenho 1 metro e 85 de altura. Então, eu tava bem magro. Tava bem no shape, mesmo bonitinho. Aí eu vim mudar para a Flórida faz 5 anos e meio que eu vim para a Flórida, né? Vai fazer 6 anos, eu acho. E, cara, eu engordei muito. Eu tenho esse problema, né? Eu gosto bastante de comer. Eu sempre fui gordinho. Então, é difícil. Eu luto com isso todos os dias, sabe? Para comer maneirado. Mas é complicado. Aqui nos Estados Unidos, a vida que a gente tem é vida que a gente leva. Então, a gente fica naquele negócio de sanfona. Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Só que de um tempo para cá, eu não tô conseguindo mais fazer essa sanfona. Eu só fico engordando, engordando, engordando. E eu preciso de ajuda, realmente. Aí, graças a Deus, apareceu várias pessoas para me ajudar. Então, eu tô indo agora para um brother meu que vocês conhecem. Que ele é preparador físico, muito famoso no Brasil. Coach Rubens, né? Ele é de Taubaté, lá do Vale do Paraíba, né? Então, eu já conheço ele faz muitos anos. E ele nunca desiste de mim, rapaziada. E dessa vez, eu decidi de novo, mais uma vez, tentar emagrecer. Em alguns casos, assim como eu, rapaziada. Não é assim tomar vergonha na cara e emagrecer, sabe? Não é fácil assim. Eu que sempre comi muito, né? Então, engordei, peito cresceu, banho, culote, cresceu tudo. Isso me incomoda demais, rapaziada. Eu não sou contente com o corpo que eu tenho hoje, entendeu? É por isso que eu vou batalhar de novo, mais uma vez, para tentar chegar num peso que eu fico feliz. Eu quero perder 35 quilos. Mas aí, o coach que vai falar para mim, o coach Rubens, que vai falar para mim, Você tem que estar nesse peso pelo seu índice de marcha corpórica. Esses negócios que eu não entendo nada, né? Eu sou meio preguiçoso para malhar. Eu prefiro estar na construção, subir na escada, descer na escada, do que estar malhando. Mas é um sacrifício que eu vou ter que fazer. Eu estou disposto a isso, mais uma vez. Eu não deixei a PTK cair. Eu não vou desistir, entendeu, rapaziada? E eu agradeço o apoio de todo mundo que sempre me apoia, cara. Sabe? O Japa, meu amigo, que fala assim, mano, eu estou aqui com você. Vai melhor comigo. Só que ele está tão distante. Está tipo uma hora de casa, mais ou menos, entendeu? E para ir todo dia nessa vida que a gente tem, embaçado. Mal eu tenho ido no restaurante dele, porque é tão longe de onde que eu moro. Mas eu quero agradecer a todo mundo. Tem nutricionista que manda mensagem para mim, preparador. Tem um monte de gente que manda mensagem para mim. Cara, eu preciso demais do carinho de vocês. E vocês que me apoiam sempre, cara. Às vezes eu posto vídeos, essas coisas, e vocês falam Rodrigão, você está muito gordo, cara. Amagrece, o peito está crescendo, sua barriga está crescendo. Então, bora fazer regime, sabe? E tem as pessoas que falam assim, Rodrigão, pô, maneira, cara. A gente quer você fazer no vídeo há muito tempo. Então, para de comer essas beceiras, Red Bull. Para de comer as porcarias e comece a comer saudável, cara. Eu preciso demais da preocupação de vocês sobre a minha pessoa. É difícil fazer regime aqui, rapaziada. Aqui, tudo com 50% de desconto. Está vendo? Esse aqui é o que sobrou da Páscoa. Tudo é 50% de desconto. Então, se aqui está marcando quanto? 15 dólares, mais 50% de desconto. Eu vou estar pagando R$7,50 no negócio desse. Vou estar pagando aqui também R$3,96. Vou estar pagando um e pouco, cara. Estou pagando R$2 no bagulho da Hershey's. Olha aqui. Está vendo? É muito barato, cara. Esse aqui do Lindy, é R$5,97 o preço original dele. Mas está saindo para metade do preço. Esse é um chocolate delicioso da Lindy, cara. Um coelhinho. É difícil, cara. Falando para vocês. Então, tipo, a gente tem que ser muito forte para a gente não cair nessas tentações aqui. Entendeu? Isso que eu não sou chegado em doce. Mas instiga eu, tá ligado? Olhar esses doces, esses preços. Entendeu? Coisa que a gente não tem no nosso país, né? Então, a gente passa aqui e a gente fica passando, né? Vontade mesmo que você não gosta tanto. É complicado para quem gosta de comer bastante, mano. Que nem eu, entendeu? Deixa eu ver se a picanha está mesmo preço que nossa. A picanha subiu bastante. Ah, não. Até que está de boa. Está muito bonita essa picanha, não. Mas aí está 15, 12. Proteína para comer, né? Mas não vou levar, não. Porque está longe de casa. E deixar dentro do carro está uma calorzão na forma. O mesmo preço de picanha também. É, 50 dólares a peça. Olha que bonito. O tamanho da peça, cara. Rapaziada, eu vou ser bem honesto com vocês, cara. Eu não tenho vergonha de falar para vocês que eu preciso de ajuda. Entendeu? Eu acho que as pessoas que falam, ah, está tudo bem, está tudo bem. Mas eu também achava que estava tudo bem. Que estava tudo sob o controle. Ah, amanhã eu amagreço 10 quilos. Ah, está fácil. Está só 5. Ah, amanhã eu amagreço 20. E aí vai, aí vai. E agora eu estou com 35 e poucos quilos acima do meu peso. Porque eu achava que estava no meu controle. Eu achava que eu não precisava de ajuda, né? Ignorante. E hoje eu admito para vocês que o Rodrigão não consegue fazer sozinho. Eu preciso de um acompanhamento. Eu preciso de alguém que realmente esteja ali lidando com a situação. Que não é fácil, né? A pessoa já está acostumada a mexer com isso o tempo todo, sabe? E eu vou tentando, cara. Cheguei na casa do coach. Vamos ver se ele está aí. Bom, rapaziada. É o seguinte. Como eu falei para vocês, cheguei aqui. Está ali o coach. O gato. O gato. Esse gato. Esse gato, né? Mas o coach é bonito também, rapaziada. Está ali a dor ali também no cantinho ali trabalhando. Olha lá. Só ouvindo a surmingança do Rodrigão. Então, é isso aí, coach. Eu tenho solução, coach? Rodrigão, você tem solução. Mas... Clock Sticking. É, né, cara? O tempo está passando. A gente não vai ficando mais jovem. Você sabe o quanto eu já me identifiquei com a tua história, né, mano? Você é um cara legal para caralho. Um dos caras mais legais que eu conheci aqui na cidade. Estamos juntos, mano. E eu comprei sua briga desde o início, né, cara? Tipo, sempre quis que você conseguisse fazer isso. É especialidade, modéstia à parte. É fazer transformação. Eu entendo particularmente o que você está passando. Porque eu já fui obeso. Vou mandar uma foto que você põe aí. Eu vou colocar. Manda uma foto que eu vou colocar aqui para eles aí. É... E foi transformador para mim poder mudar isso, cara. Sem precisar de cirurgia. Sem precisar de remédio milagroso. Sem precisar, sabe, de nada agressivo. Pô, e eu quero de verdade, cara, te oferecer isso. Eu quero realmente que você passe por isso e viva isso. Porque você vai descobrir alguém muito mais forte do que você já é, mano. Porque eu sei da sua luta aqui. Eu sei o quanto você, sabe, lutou para ter o que você tem aqui. Sim. E isso aí vai te transformar em alguém imbatível, mano. Cara... Eu sei que sua audiência é isso. É... Eu sempre falei para a galera. Eu nunca escondi nada, né? Que um dos motivos da minha depressão era o meu peso, né? Devido a eu ter feito bariátrica, né? Então, agora, vamos fazer todos os processos. Eu queria pedir uma ajuda para vocês, rapaziada. Porque o apoio do público sempre é importante. Na hora que a gente está enfrentando o desafio. E para mim, sempre é um desafio todos os dias. Mas agora, muito mais. E quando tem pessoas ao meu redor, me acompanhando. E também tem pessoas que se identificam, que não conseguem emagrecer. E ficam nesse negócio de vergonha. Ah, não, não preciso de ajuda, não preciso de ajuda. Gente, tem que procurar ajuda, cara. Senão, você vai chegar em um certo ponto que não tem como mais voltar atrás. É. Tem gente que faz até besteira. Então, eu vou criar um grupo, né? Hoje mesmo eu vou criar um grupo. E provavelmente está aparecendo na tela para vocês aí. E na descrição, primeiro link da descrição, você vai clicar no link. E você vai poder acompanhar toda essa evolução. E para você também que está precisando, nessa mesma coisa que eu. Mesmo problema, cara. Porque eu sei que tem muita gente que não para de crescer. Muita gente ansiosa. Eu sou muito cara, muito ansioso. E você está influenciando, não influenciando? Total, uma coisa está ligada à outra. Cara, eu sou muito ansioso. Clica aqui no primeiro link da descrição. Entra no nosso grupo de Telegram. Porque a gente vai interagindo. Aí, se vocês estão ali comigo ali, falando para mim. Rodrigão, olha lá. E eu vou estar mostrando para vocês também o meu treinamento. O que eu vou estar recebendo para estar mostrando as minhas diferenças para vocês. Então, é importante. Clica no primeiro link da descrição. Pausa o vídeo agora. Clica aí. Vai estar eu lá. Vou estar interagindo. O coach vai estar também, coach? Vou entrar no botão. O coach vai estar no grupo também. Então, vai ter profissionais. Vai ter profissional de verdade. Não vai ser só eu falando, entendeu? Então, além de você estar vendo a evolução. O que eu vou estar fazendo? Eu vou... Depois eu te conto melhor. Ah. Mas eu tive uma ideia aqui. Ah, manda. Tá? Ah. Manda essa galera para esse grupo lá. Isso vai ser super legal. Isso é uma rede de apoio para você e tudo. Mas eu estou bolando aqui um jeito que dá para a galera fazer junto com você. Olha só, gente. Vai ser um desafio, cara. Um baita de um desafio para mim. E se você estiver junto comigo, cara, vai ser... Todo mundo vai se ajudar, né? Então, é algo totalmente... Você vai cobrar o Rodrigão todo dia. Pode cobrar, mano. Eu preciso que vocês me cobrem, entendeu? Então, é por isso que eu estou fazendo esse grupo, cara. O Rodrigão vai ter milhares de coaches, cara. Eu vou botar sozinho nessa. Eu acho que eu vou botar daqui e vocês dão lá no grupo também. Eu preciso desse apoio, rapaziada. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? Eu sei que vocês estão acostumados com um grupo de trabalho, Estados Unidos, tal tudo. Mas dessa vez é algo que realmente eu preciso de ajuda. E eu preciso de acompanhamento, não só de profissionais, mas de vocês. Do carinho de vocês. Que isso que vai fazer a diferença para a gente perder todo o peso aqui. E vocês vão ver que, cara, é que eu não vou ter vergonha. Eu sempre tive vergonha de tirar a camiseta perto dos outros para eles verem a evolução. Agora eu não estou nem aí, coach. Eu entrei nesse desafio, cara. Eu entrei para não desistir, cara. Então, já desisti várias vezes de muita coisa, de muito desafio. Mas não em algo desse tamanho. Não em algo desafiador para mim, principalmente. Porque eu nunca cheguei nesse peso. Então, eu estou num peso que eu não consigo voltar atrás mais, rapaziada. Eu não consigo fazer sozinho. Aí o coach falou assim, a gente vai fazer um desafio que vai parar a internet, cara. Então, entra no grupo, cara, que vai ser bacana demais, cara. E o negócio vai apertar para mim, não vai, coach? Irmão, agora vai ou vai. Eu tentei fazer... A hora que você se colocar de frente para as pessoas. As pessoas entrarem no grupo, elas começaram a te acompanhar. Sim. Elas vão te cobrar. Cara, e eu passei muita fome esses dias atrás. Eu tentei fazer sozinho, cara. Parei de comer praticamente, cara. Dor de cabeça. Porque eu falei assim, não vou parar de comer que vou emagrecer. Emagreci errado. Porque eu acho que eu não perdi gordura. Ganhei um negócio de massa magra que eu não entendo nada. Eu vou começar agora. Então, é isso que vai ser legal. Porque se a gente tiver lá o pessoal te dando suporte, o pessoal que está interessado realmente em também fazer isso. O cara quer perder peso, o cara quer mudar o shape dele e tal. A gente pode ir ensinando tudo isso por ali, cara. Entendi. A gente pode ir contando por que não deve ir por esse caminho. Por que não é só parar de comer, né? Entendi. Por que a gente tem ferramentas para medir em que estágio você está? Como fazer o treinamento de entrada? Como começar na academia? Tudo. Coisa que de repente para as pessoas, cara, às vezes o cara está numa posição em que ele está sentindo realmente vergonha, do shape dele e tal, tudo. Está difícil para ele. Ele não quer se expor tanto. Entendi. Então, a gente pode criar isso ali. A gente vai ter nossa comunidade. E a gente vai se ajudar ali. Vai dar bom, cara. Que legal, cara. E o coach, uma coisa que eu tenho muito medo, cara, é ficar, tipo assim, como eu estou muito gordo, né? Eu tenho medo de ficar, sei lá, com a cara acabada. Existe forma para, sei lá, para deixar o cara emagrecer e ainda ficar com um aspecto bom, cara. O processo de emagrecimento, ele é para ser jovial. Ele é para te melhorar, entendeu? Tudo que é agressivo cobra um preço. Do jeito que eu queria fazer. Parar de comer em geral. Exatamente. Se você faz algo agressivo, o seu corpo sofre com isso. Então, a gente vai seguir por alguns caminhos em que hora a gente vai precisar de algo um pouco mais agressivo, mais emergencial. Mas o final é o importante para mim. Eu quero que você, no final, se sinta muito melhor do que você está hoje. E se a gente for por um caminho em que a gente acabe com o seu rosto, acabe com a sua saúde, acabe com a sua pele, com o seu cabelo, tudo. Pô, não funcionou, cara. Então, a gente vai cuidar de todos esses aspectos. Quando eu fiz a bariátrica, caiu muito o cabelo meu, cara. É normal. Tá ligado? Eu não tinha essas entradas, porque o meu era retinho, assim, sabe? Cheio de cabelo. Aí eu nem tomo centro, esses bagulho de centro. Tu não está mais tão moleque assim. É verdade. Você não quer pôr cabelo no seu cabelo, não? Não, não quero. Eu até ganhei, mas eu gosto de ser careca. Também não vejo coach de cabelo, velho. É isso aí, rapaziada. Acho que deu para vocês entenderem. É um desafio. Entre comigo nesse desafio. Vamos tentar emagrecer junto, né? Agora a gente está com suporte. Entra no grupo aqui. O vídeo foi esse. O vídeo todo dia no canal. Agora vai ser um pouquinho diferente. E a próxima etapa vai ser revelada só para a galera do grupo, tá? Vamos saber quanto de gordura tem Rodrigo Veronese. Entra no grupo que é só lá que você vai saber. Nossa, rapaziada. O conteúdo já é exclusivo. É, rapaziada. Olha lá. Nem sei o que é isso. Para mim é negócio de médico, é negócio de brinquedo. É, negócio de médico. Olha lá. Eu não sei nada, rapaziada. Então, agora que eu vou começar a saber sobre coisas saudáveis de verdade com o profissional. Então, é isso aí. Quer saber quanto que eu estou de peso, de gordura? Quer ver minhas fotos também? Né? Da minha barriga. Nessa barriga de chope aqui, rapaziada. Chope não, eu não tomo chope. Mas quer ver essa barriga aqui? Então, se estiver no grupo, você vai acompanhar. Porque lá eu não vou ter vergonha. Aqui no YouTube ainda tem vergonha de mostrar. É que é o primeiro dia, né? Que começou a ser. É o primeiro dia de desafio. Mas deixa lá. Porque lá é a comunidade que vai entender o que você está fazendo. Por isso que ele tem que ser exclusivo. É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com vocês. Valeu. Saúl.